Amigos e amigas, vocês que acompanham o facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, música do Luiz Ayrão No Silêncio da Madrugada Vamos lá! Aproveitou o silêncio da madrugada E sem dizer nada Catou seus farrapos no roupeiro Pegou todo o dinheiro E a arrebou falsamente Aproveitou o silêncio da madrugada Como uma ladra, realmente ela roubou Todos os meus planos Todos estes anos que em vão Meu coração amou Aproveitou, aproveitou O silêncio da madrugada E sem dizer nada Catou seus farrapos no roupeiro Pegou todo o dinheiro E a arrebou Falsamente aproveitou O silêncio da madrugada Como uma ladra Como uma ladra, realmente ela roubou Todos os meus planos Todos estes anos que em vão Meu coração amou Pegou meu violão Seresteiro, que eu custeio Que eu custei o ano inteiro Que eu custei o ano inteiro Pra pagar a prestação Mas pra que que eu quero uma viola Se ela foi embora E levou a inspiração Aproveitou o silêncio da madrugada E sem dizer nada E sem dizer nada Catou seus farrapos no roupeiro Pegou todo o dinheiro E a arrebou Falsamente aproveitou O silêncio da madrugada Como uma ladra, realmente ela roubou Todos os meus planos Todos estes anos que em vão Meu coração amou Pegou meu violão Seresteiro Que eu custei o ano inteiro Pra pagar a prestação Mas pra que que eu quero uma viola Se ela foi embora E levou a inspiração Aproveitou Aproveitou O silêncio da madrugada E sem dizer nada Catou seus farrapos no roupeiro Pegou todo o dinheiro E a arrebou Falsamente aproveitou O silêncio da madrugada Como uma ladra Realmente ela roubou Todos os meus planos Todos estes anos que em vão Meu coração amou É bonito samba Do Luiz Airão No silêncio da madrugada Sucesso, hein? Pra você do facebook.com Barra paulo maciel da rádio Canal no youtube Paulo Roberto Maciel Olha só Vamos lá.